Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o negócio é o seguinte, tá? O vídeo de hoje não é trollagem, tá bom? Não é trollagem. Vocês estão pedindo trollagem toda hora, todo dia, assim também não dá. Não é assim, né, gente? Tem trollagem que dá errado. Exatamente. Então, às vezes dá errado e a gente não posta aqui pra vocês, inclusive. Antes de mais nada, se você é novo aqui, já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, tá bom? Aqui no sininho. Saldo total 15 mil. Saldo disponível pra gente tirar, né? 7.560. Gente, isso aqui é pra antecipar. Só que a gente nunca antecipa, não, porque acaba descontando muita coisa, tá? E por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Não é pra ostentar, eu vou falar, pera aí. Tô mostrando isso pra vocês, gente, porque sempre quando a gente começa os vídeos, a gente sempre fala do trabalho, do nosso trabalho, né? Da nossas coisas. Então, tô mostrando aqui pra vocês o nosso faturamento, usando apenas o nosso celular com conexão com a internet ou de qualquer lugar do mundo que a gente esteja. Enquanto a gente tá aqui fazendo almoço, gravando pra vocês, tá com a direita na casa. Exatamente. Fora que esse mês a gente vai viajar e eu pretendo gravar pra vocês tanto aqui, né, quanto lá no Instagram. Eu peço até que você que não segue a gente no Instagram, tá passando na tela, segue. Porque lá a gente vai postar muito mais coisas da viagem, né, amor? Do que aqui. Aqui é algo que tem que ser editado, a gente tem que ter tempo também. E lá não, lá é uma coisa que a gente grava ali e já vai na hora, né, amor? Exatamente. Então, gente, se vocês quiserem trabalhar em casa, como eu, como a Lívia, como a gente tá mostrando aí pra vocês, 15 mil faturado em apenas um mês, né, eu acho que nem um mês ainda a gente tá... Gente, pra vocês terem ideia, a gente tá no dia 7. 7 dias ainda do mês. A gente tá no mês 7 ainda de fevereiro. E já tem 15 mil na conta. Isso somente com o nosso celular e com o acesso à internet. Tá? Então, se vocês querem saber como funciona... Para de perder tempo. Exatamente. Para de perder tempo, tá? Porque tempo é dinheiro e vocês tão perdendo muito dinheiro, velho. Sem contar que a maioria da galera não entra por medo, tá, gente? E medo não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Primeiro link da descrição. Me chama, que vocês vão cair no meu WhatsApp. Você vai falar ou com a Lívia ou comigo. Eu vou tá lá pra te explicar tudo passo a passo. Se eu demorar, me perdoe, porque tá entrando muita gente pra adquirir o treinamento, né? Vamos tentar pegar uma promoção pra vocês. Dar um desconto pra vocês. Então, chame a gente. Então, agora vamos voltar pro nosso almoço. Já mostrei pra vocês aí. 15 mil na conta, né? Agora a Lívia vai fazer... Começar a fazer os processos ali, que é muito rápido. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Hoje é um vídeo de rotina, né? São, acho que deve ser duas horas da tarde. A gente acabou de chegar em casa. E nós vamos fazer um almoço e vamos mostrar pra vocês. É uma das sete maravilhas, velho. A Lívia faz um macarrão de pressão, gente. Muito bom. Ó, macarrão pene. Cara, você comprou o macarrão errado, velho. Não, pene. Olha o tamanho do macarrão, amor. Isso aqui é pra bebê, amor. Olha que não. Ele só é menorzinho. Gente, ela comprou um macarrão minúsculo. Vou mostrar pra vocês o tamanho do macarrão. Olha o macarrão que essa mulher comprou, velho. O macarrão que essa mulher comprou. É minúsculo. Ah, ele é fofinho, velho. É fofo, né, amor? Mas... É, eu não vi. Bom, gente. A gente gosta de fazer com o macarrão pene. Que é esse aqui, que é o apito. Ah, vocês podem fazer com o parafuso e tudo mais. É, o parafuso também deve ser legal. É um bom gosto. O que a gente precisa? A gente precisa de um macarrão, né? Salsicha, linguiça ou frango, o que vocês quiserem. Eu prefiro, eu, Vitória, que eu prefiro com salsicha. Aí compramos também milho, creme de leite. Bota a palha. Bota a palha que não pode faltar. E tem molho de tomate na geladeira. É, o coentro eu não achei, infelizmente. Mas a gente coloca coentro. É verdade. Coentro também é muito bom. E queijo. É, tá na geladeira. Botamos o queijo também. Mas galera que não gosta de queijo, não precisa colocar queijo. Tem gente que coloca queijo, presunto, né, amor? Sim. A Lívia vai picar. Como é que faz mais isso? A gente nunca mais gravou vídeo de receita pra vocês. E vocês ficam pedindo, né? A galera aí que é amante das trollagens, fica só pedindo trollagem. E quando a gente traz bastante trollagem, a galera fala que... Ah, não é possível. Como é que tem trollagem todos os dias? Gente, tem vezes que dá e tem vezes que não dá. Às vezes a gente pega ocasiões. Igual da última vez. Aí o último vídeo eu tava doente. Eu jamais ia pensar que Lívia ia fazer um trollagem comigo. E acabou dando certo. Entendeu? A linda aqui, a linda aqui, meu gente. O primeiro passo é esse aí, gente. Cara, eu vou te falar, é uma comida tão rápida. É tão, né, amor? É tipo, ela vai picar aquilo ali. A gente vai colocar o macarrão na panela, né, amor? Sim. Água. E colocar pra alguma coisa. Tá. Três minutos, só. Deu três minutos, a gente tira. Aí joga o melho, o creme de... E, inclusive, eu queria falar uma coisa muito assim... Nem séria, mas é mais uma opinião mesmo. Tem uma galera aí que fica falando que pra gente deixar o cabelo crescer, porque antes era melhor, porque nosso cabelo era mais bonito grande. Por que a gente vai fazer isso? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Cabelo aí. Vocês têm todo o direito de dar a opinião de vocês, se tá bonito ou se tá feio. Mas deixa eu explicar outra coisa. O cabelo é nosso. Eu não vou deixar meu cabelo crescer, porque atualmente eu tô muito feliz com meu cabelo assim, gente. Eu sempre bati na mesma tecla, tanto aqui quanto lá no Instagram, que quando eu cortei meu cabelo, eu simplesmente me encontrei. Foi algo que eu gostei e eu não tô afim de mudar isso, entendeu? Pra mim, tá muito bom assim. E o importante é eu gostar e a pessoa que tá do meu lado também tá achando. Eu amo. E a mesma coisa sobre ela, gente. Ela não quer ter, de novo, o cabelão grande. Vocês achavam lindo. Eu também achava, assim, incrivelmente lindo. Era lindo, tá? Mas... Só que ela quer ser... Sim, galera. Então a gente tem que começar a respeitar a opinião das pessoas, né? O jeito das pessoas, a vontade das pessoas. É muito importante isso, entendeu? Eu começo a respeitar a opinião das pessoas. Não só a nossa, mas... É, gente. Faz bem. Eu vou pegar o negócio da ring light aqui pra acender, porque eu acho que tá escuro. A Vitória vai comer na salsicha, quando eu ver no final não tem mais nada. Vocês gostam de comer salsicha crua? Vou falar que faz mal no... Gente, eu sei que faz mal. A gente gosta do errado, vocês não estão entendendo. Aí vocês vão dourar o alho, como a bonita tá fazendo ali, né? E depois vocês vão fazer o processo que ela tá fazendo com ela. Dessa vez só que eu tô fazendo, né? Porque todo vídeo de receita é você que faz. Eu meto a mão e faço, mas dessa vez a... Gente, mas é porque é muito bom mesmo o nosso dado de final de prisão. Beleza, dourou. Dourou o alho. Aí vocês vão jogar isso aqui. Todo? Todo. Vocês estão prestando atenção, né? Todo. Aí a assistente vai fazer o quê? Vai encher pra ela. Toma água. Aí, gente. Água no filtro. Ou água da onde vocês quiserem. Ai! Quei bem bonito. Aí enche. Sim, não é exagero. Relaxa. Enche, tá, gente? Até em cima vocês vão colocar aqui. E vou encher mais uma vez. São duas. Porque senão, família, vai ficar muito seco. E não é bom seco. Porque ele fica cremoso o coisa dele. Vai pela Lívia, gente. Sério. Pode jogar. Vai pela Lívia. De boa. Pronto. Agora, família, vocês vão deixar... Tipo, dar uma fervurinha. Pra pegar o gosto do alho. Não é pra... Pra deixar fervir. A gente já tirou água no milho. Gente, eu amo milho. Se eu e o Lívia pudesse, a gente colocava milho em todas as comidas, não. Eu coloco o ketchup em tudo, só não vou colocar aqui. Porque senão... Eu não gosto disso muito, não, gente. Gente, fica enjoado. Porque a gente lancha praticamente todo final de semana. E bota aqui... A gente tinha combinado de fazer sopa de ervilha hoje. Né, amor? Sim. Mas eu pensei, pô, gente. Pode... Fazer uma carma de panela de expressão. Que eu tô com vontade. Muito tempo que a gente vai fazer aqui em casa. E a gente pode gravar pro canal, né? Sopa de ervilha é uma coisa tão fácil. Qualquer pessoa sabe fazer. Jogou na panela e já foi. Isso aí também. Mas isso aqui é mais gostoso. Quando tiver no ponto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já vou. Família, quando tiver exatamente assim, você já pode começar os outros processos. Vocês viram aí? Quando tiver assim, borbulhando, daquele jeito, vocês já começam, né, amor? Abaixa o fogo. Fica abaixo. Ela tá vendo a receita no celular, porque meu tio ensinou pra ela. É, pro chão, né? Tem que lembrar. Gente, agora, família, vocês vão jogar o creme de leite. Ai. Espinha pra cacete isso. Aí tem que pegar e botar água? É. Tá. Vocês vão falar assim, nossa, que exagero. Mas se você não fizer isso, vai ficar seco horrível. Aí vocês misturam, entendeu, família? Jogar água. E pronto. Teve uma vez que a gente fez, eu não sei o que aconteceu, mas a gente colocou o macarrão todo. E tipo assim, gente, vocês tinham que ver quando a gente abriu a panela, velho. Parecia que ia pular pra fora. O macarrão não tem que colocar nem colocar tudo, porque... Ele enche, então a gente não sabe. Agora, família, como a Fitora já explanou aqui, a gente já pode colocar a salsicha, o milho. Aqui, foi em cima da hora. Ai! Ah, mas a Lívia já colocou a salsicha toda ali. Agora eu vou colocar o milho. Agora ela vai colocar o milho. Eu não sei porque eu tô remendando ela. Bate na bunda, entendeu? A coisa é tudo. E eu vou limpando, né? Tá, tu vai precisar de mais água ou não, né? Não. Aí ele joga tudo fora, então. Não sei se eu vou colocar o macarrão todo, família. Porque já tá, tipo, pra cima já. Essa panela é pequena. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha onde já tá, já. Como pode acontecer de não dar. Colocou tudo. Mas aí vai na panela de vocês. A galera que tem panela... A gente tem panela pequena porque é só eu e ela. Viu? Viu? Carregou a mão do meu pé, né? Gente, se liguem nisso aqui, velho. Tá muita sozinha. Agora a gente vai ter que esperar murchar um pouco pra gente colocar o quê? É, tá murchando. Colocar o queijo, o... Ah, o milho já tá ali. É. Agora a gente tem que esperar um pouco, gente. Gente, aconteceu uma catástrofe e começou a vazar porque tá muito cheio, como eu disse. E a gente tá tirando a pressão assim, pra não... Ó, gente. Ela desceu bastante. É só esperar um pouquinho. Aí vocês vão colocar o queijo na vontade de vocês, na quantidade de vocês. Aí dá uma misturada aqui pra poder... É, pra ele começar a... A derreter. Gente, cara, isso aqui é muito bom, velho. Aqui eu não vou levar agora. Calma aí, calma aí. É a melhor hora. Comer. Vamos levar fora. Ó. Cara, quem não gosta, viu, cara? Quem não gosta, porque não comeu. Comeu errado. Ó, gente. Isso aqui, gente, é muito bom. Se você não fez em casa, faz. Agora nós vamos almoçar. Vou sentar ali. Vou mostrar um pouquinho pra vocês também a gente comendo, a gente degustando. E daqui a pouco eu volto. Você conta os três minutos depois que a panela começar a pegar pressão. É. E quando você for desligar a panela, você deixa a pressão sair sozinha. Exatamente. Porque, tipo, transborda... Eu não mostrei muito pra vocês, mas transbordou muito aqui. Tá? Mas se você tiver uma panela aí maior, não vai acontecer isso. E é basicamente isso que a gente faz, gente. É almoço, acorda, trabalha, almoça. Aí vem um pouco de série, trabalha de novo. Aí também, às vezes, a gente grava um vídeo pra vocês, entendeu? É basicamente isso. E aí Acabamos de comer, estamos vendo sério. A gata ali tá botando a camisa. É, gente, tava muito bom. Tava incrível. Mas agora eu vou editar esse vídeo pra vocês, que eu tenho que botar ainda hoje. Vendo a série ao mesmo tempo. Trabalhando ao mesmo tempo. Porque aqui a gente é mil e uma utilidade, certo? A gata aqui. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí. Muito bom, gente. Esse mês foi 15 mil reais. E a gente tá no dia 7. Porque esse vídeo vai sair hoje, dia 7. Imagina até o final do mês. Imagina até o final do mês. Então, gente, é basicamente isso. Eu só sei que a gente não mostra tanta coisa aqui. A gente faz mais vídeos dentro de casa. Mas é porque a nossa vida é muita correria. A gente também tá atrás de outras coisas. Metas. Que mais pra frente vocês vão entender também. A gente vai poder aparecer mais pra vocês. Gravar mais conteúdos. Enfim. Tem muita coisa por vir. Só que no momento a gente tá no momento de construção. Né? E é algo que a gente tá correndo atrás. Então a galera que quer trabalhar com a gente. Trabalhando. Apenas o celular. Gente, o verde é meu brinco. Deve tá por aqui. Galera que quer trabalhar com a gente. Não é apenas o celular. Com acesso à internet. Gente, é o primeiro link da descrição. Me chama. Eu vou tá explicando pra vocês. A gente vai tentar, né amor? Sim. Conseguir uma promoçãozinha pra vocês. Tá bom? Eu vou ver isso agora. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.